Alô, Fernando Belchão mais uma vez aqui com vocês para falar sobre Marcenaria Fina. Pessoal, recebo um monte de perguntas sobre qual é o acabamento mágico ideal que vai resolver todos os casos. Resposta a essa pergunta, não tem. Existe um acabamento que é o melhor para cada caso, porque a gente tem que combinar as funções do acabamento com o dinheiro que a gente tem no bolso. Então, para que serve um acabamento? O acabamento serve para proteger e embelezar a peça. Então, a gente vai buscar essas duas coisas. Eu, particularmente, como gosto demais de madeira, eu gosto de acabamentos que deixam a madeira o mais natural possível. O mais parecido possível com a cara que ela tem ao natural, sem o acabamento. Todas as vezes que você tem uma aplicação que você precisa de um acabamento com resistência mecânica boa, ou seja, a peça vai ser muito manuseada, ou vai ter muito tráfego de objetos em cima daquela peça, vai ter a presença de líquido, coisa molhada, fria, quente. Esse tipo de situação aponta para o uso do verniz PU. Então, uma cadeira, uma mesa de jantar, uma mesa de escritório que tenha muito uso, é um caso típico, é um caso bom de você usar o verniz PU. Eu estou aqui com produtos da Fabem, que são produtos que a gente usa já há bastante tempo, e que é a nossa patrocinadora. Eu gosto demais dos produtos da Fabem, porque eles emprestam uma aparência natural à peça. Eles fazem o que eu acho que um acabamento deve fazer, ou seja, embelezar sem tirar o ar natural da madeira. Com relação ao verniz PU, a gente precisa tomar alguns cuidados, aliás, vários cuidados para que você tenha uma boa aplicação. O verniz PU, para que ele tenha resistência, uma boa resistência mecânica, o tipo de verniz bom de PU a ser utilizado, é o verniz catalisado. Catalisado significa que você tem o verniz, e você tem junto com o verniz, que é a resina, um produto para endurecer o verniz, certo? Para torná-lo sólido, rígido, para que ele possa fazer frente a essas, entre aspas, agressões que ele vai sofrer. Caiu a régua aqui, né? Então, vou fazer uma aplicação de verniz PU. O que eu preciso? Bem, você precisa primeiro estar com a superfície preparada, né? Então, lixar a madeira, por exemplo, até uma lixa 220, tá? Uma lixa 220 já dá uma textura bacana para fazer uma aplicação de PU. Normalmente, as pessoas querem fazer o uso do verniz direto na madeira. Só que, antes de fazer o verniz, é interessante fazer o fundo. Qual é a diferença do verniz para o fundo? O fundo, ele é um preparo da superfície. Ele ajuda a fechar os buraquinhos que a superfície da madeira tem, Então, ele prepara uma espécie de cama para receber o verniz. Ele faz o enchimento dessas irregularidades. E, ao mesmo tempo, ele prepara essa superfície para o verniz vir e aderir a essa superfície que foi preparada. Então, a gente deve começar a fazer a aplicação não pelo verniz, mas sim pelo fundo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o fundo, né? Que tem que ser aplicado. E o fundo também deve ser misturado com o catalisador, o endurecedor, né? Só para dar uma geral aqui. Aqui, fundo. Aqui, vernizes. Eu tenho o verniz fosco e tenho o verniz brilhante. Aqui, o endurecedor. E aqui, o diluente. Então, é basicamente esse o conjunto de produtos que você vai precisar para fazer uma aplicação de um verniz PU. Você prepara a superfície, fazendo o lixamento minimamente até a lixa 220 e aí você faz a aplicação do fundo. O fundo precisa ser combinado com o endurecedor. Então, você mistura o fundo, o endurecedor e, para que a viscosidade do produto fique adequada para a aplicação, você vai juntar o diluente. Por que eu falei em viscosidade? Porque a aplicação de verniz PU, de fundo PU, ele deve ser feito com pistola, tá? Você não pode usar uma trincha ou um rolinho porque você não vai obter um bom resultado. Você tem que fazer a aplicação com pistola. Por isso, a necessidade de você ter um diluente, certo? Aí, você fez a aplicação do fundo. Dá duas demãos de fundo, por exemplo. Entre as demãos, você faz um lixamento. Pode fazer um lixamento também com uma lixa 220 usada, tá? Se você não tiver uma lixa 220 usada, pegue duas lixas 220, esfregue uma na outra para dar uma desgastada nela. Dá uma fosqueada na superfície com a lixa e aplica a segunda camada sobre a primeira. Antes de fazer o verniz, você vai de novo fazer um lixamento. Quando você faz esse lixamento, o que você consegue? Você faz com que os pontos mais altos fiquem mais baixinhos, né? Porque você lixou, né? E a cada camada que você faz do recobrimento, seja ele o fundo, seja ele o verniz, você vai nivelando. Então, você vai tirando os pontos mais altos e enchendo os pontos mais baixos e obtendo o nivelamento da camada, certo? Então, você vai usar duas demãos de fundo junto com o catalisador, né? O endurecedor. Se for necessário, como eu disse, diluir com o diluente. Feita a aplicação do fundo dessas duas demãos, você vai fazer o verniz. Aqui eu tenho um verniz, como eu disse, fosco. Na realidade, um semifosco. Aqui eu tenho um brilhante e você tem diversos graus de brilho entre o verniz fosco, né? Ou seja, praticamente sem brilho, até um verniz com alto nível de brilho. E você pode escolher diferentes graus de brilho de acordo com a peça que você vai fazer. Eu, particularmente, gosto muito dos vernizes foscos, né? Porque, para mim, eles deixam a madeira com aparência mais natural. Mas tem gente que gosta de uma peça com brilho e aí a Fábio oferece também produtos com um alto nível de brilho, certo? Lembrar, quando for fazer a preparação do verniz, seja do verniz, seja do fundo, de sempre usar uma peneirinha, tá? Sempre coe o produto. Você vai passar o produto da lata para um becker ou para o recipiente em que você vai fazer a mistura, você coa. Vai passar o produto do becker ou do recipiente onde você fez a mistura para a pistola, você coa de novo para garantir que você não vai ter entupimento, certo? Então, a gente vai fazer um preparo de uma mistura para fazer a aplicação primeiro do fundo, depois do verniz, para vocês verem qual aparência a gente vai obter da peça. Bem, eu já fiz a preparação, aliás, eu não fiz nada, né? Meu amigo e professor assistente Roberto preparou a mistura. Nós usamos duas porções do fundo para uma porção do endurecedor e demos uma diluída, algo em torno de 15% do volume, né? Do volume da mistura de fundo e endurecedor para fazer a aplicação. Hoje o dia está meio frio, estava um pouco viscosa a mistura, então a gente precisa dar uma diluída para poder fazer a aplicação, né? Vou fazer a aplicação, a pistola está ali, né? Está me aguardando. Lembrar, pessoal, sempre de colocar os equipamentos de proteção individual. Então, vou colocar a máscara, vou colocar o óculos, né? E aí, vou pegar essa peça de frejol aqui bonitona e meter o verniz aí em cima. E aí, vou pegar essa peça de frejol aqui. Então, aqui, uma característica que eu gosto demais é o realce que esse tipo de recobrimento traz. Aqui, a gente tem a peça, a madeira nua, né? E quando a gente faz um recobrimento, sem que haja alteração significativa da cor, a gente vê o recobrimento revelando a beleza da madeira. Isso aqui foi fundo, agora a gente vai esperar secar, dar uma lixada, dar outra camada e depois a gente vai fazer a camada de verniz PU. E aí, quando tiver feito o PU, a gente vai mostrar para vocês a aplicação do PU e o resultado final. Muito bem, aqui está a peça já com o fundo PU aplicado e lixado. Já dá para notar uma boa diferença entre a superfície que recebeu o fundo e a superfície crua. Eu fico sempre impressionado com a beleza que o recobrimento revela, sem trazer uma aparência artificial para a peça. E agora, a gente vai fazer a aplicação do verniz PU. E agora, a gente vai fazer a aplicação do verniz PU. E agora, a gente vai fazer a aplicação do verniz PU. Bem, a aplicação ficou sem faixa, então está boa agora. É aguardar o produto secar, fazer um lixamento. Eu costumo lixar com a lixa 220 usada, fazer outra aplicação. E aí, eu vou mostrar o resultado para vocês. Bem, pessoal, aqui estava a peça no seu estado natural. Vejam a aparência dela. E aqui, a gente tem a peça com o PU aplicado. Eu pretendia fazer mais camadas, tive um imprevisto, acabei fazendo uma camada só de PU, mas mesmo com uma camada só, o resultado ficou espetacular. O toque, assim, é uma coisa inacreditável. Eu, para certas peças, eu gosto da aparência natural da madeira. Aí, não lixo muito, não dou muito fundo, né? Mas poderia. Se eu quisesse uma superfície mais lisa, eu teria lixado mais, aplicado mais demãos de fundo e mais demãos do verniz. De qualquer forma, a aparência, a pouca alteração de cor, o fato dela chamar as cores naturais, avivar as cores naturais e o toque que a gente tem, o resultado é realmente espetacular. Então, é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchão, a Marcenaria Fina no YouTube e no Instagram. E, como eu sempre digo, vamos juntos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho